Danger Street Hashtag 8 é uma edição emocionante e cheia de ação da série de quadrinhos da DC Comics. A história segue as aventuras de um grupo de jovens que são transportados para um mundo paralelo chamado Danger Street, onde são perseguidos por uma organização secreta chamada The Order. A edição é bem escrita e cheia de ação, com algumas cenas de luta realmente impressionantes. Os personagens são todos bem desenvolvidos e carismáticos, e os leitores vão se importar com eles. A arte é linda, com um estilo retro que é perfeito para história. No geral, Danger Street Hashtag 8 é uma edição excelente que vai agradar aos fãs de quadrinhos de ação e aventura. A história é emocionante, os personagens são carismáticos e a arte é linda. Eu recomendo esta edição para todos os fãs de quadrinhos. Aqui estão algumas coisas específicas que eu não gostei sobre a edição. A história é emocionante e cheia de ação. Os personagens são todos bem desenvolvidos e carismáticos. A arte é linda, com um estilo retro que é perfeito para história. Aqui estão algumas coisas específicas que eu não gostei sobre a edição. Nada. Eu realmente gostei da edição e não tive nenhuma crítica.